O time entrou em quadra com quatro jogadores poupados pelo técnico Fabinho Gomes. O goleiro Ale Falcone, Amadeus, Ceará e Douglas não jogaram na estreia do time pela Liga Paraná de Futsal. Já o Toledo veio de uma vitória contra o Coronel no último sábado. Com bola rolando, quem abriu o placar foram os visitantes com pouco mais de seis minutos de jogo neste chute direto de Pajé. Ainda na primeira etapa, o time da casa correu atrás do prejuízo e Café empatou. Depois do gol, tempo técnico e na volta, uma falha da marcação do Marreco e Kinder não perdoou. 2 a 1 ainda na primeira etapa. Na segunda, o Marreco correu atrás e perto dos dez minutos de jogo, Douglas Capa conseguiu deixar tudo igual. Final 2 a 2 no Ginásio Arrudão. No sábado, os dois times voltam à quadra pelo playoff do estadual. O Marreco enfrenta o Siqueira Campos no Norte Pioneiro e o Toledo recebe o Palmas. Os duelos são válidos pelas partidas de ida.